Olá, boa noite para vocês, são todos muito bem-vindos ao Sabatina Band News. Desde a última semana, nós estamos entrevistando neste espaço os pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. E o nosso convidado de hoje é o pré-candidato pelo PDT, ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Boa noite, candidato. Muito obrigada por aceitar o convite do Band News. Boa noite, Adriana. É um prazer estar com você e com todos aqueles que estão nos assistindo. E, ao mesmo tempo, parabenizo a Band com a sua tradição democrática de promover os debates com os pré-candidatos e os candidatos aos cargos eletivos. Teremos uma maratona eleitoral este ano. Aqui na nossa entrevista, prefeito, a gente vai falar um pouco de política e depois das propostas para o estado do Rio de Janeiro, como o eleitor deseja discutir bastante os problemas do Rio de Janeiro. A gente vai ter 25 minutos de entrevista e eu começo, então, a contar o cronômetro a partir de agora. Começando por política, então, prefeito, eu queria perguntar para o senhor sobre a polarização dessa disputa. O senhor tem dito que nos estados é diferente, que essa eleição não vai ser polarizada, mas as pesquisas mostram exatamente o contrário. No Rio de Janeiro, nós temos o atual governador, Cláudio Castro, tecnicamente empatado com Marcelo Freixo, que é apoiado por Lula e Castro por Bolsonaro. E o senhor aparece ali em torno de 8% a 10% nas pesquisas. O senhor no Rio de Janeiro vai ser a terceira via que não decolou, como acontece no cenário nacional? Ou o senhor tem perspectiva de virar esse jogo e como? Olha, Adriana, primeiro a gente tem que analisar, de fato, a realidade de cada estado. O que ocorre hoje no Rio de Janeiro é que nas pesquisas espontâneas, mais de 80% dos cidadãos ainda não tem um pré-candidato definido. Isso é muito diferente da realidade do cenário da disputa nacional. Isso num contexto onde o deputado Freixo é praticamente conhecido por 100% da população e o governador Castro, que se elegeu como Witzel, já está há dois anos como governador. Evidentemente que na estimulada eles têm um pouco mais à frente, porque eles são os candidatos mais conhecidos, mas mesmo assim, mesmo tendo 70% ainda de desconhecimento, porque eu nunca disputei uma eleição de governador ou de prefeito da cidade do Rio, eu ainda tenho um grau de desconhecimento grande, nós já pontuamos ali com 10% nas pesquisas. Então, não tenho dúvida que no decorrer do debate nós não vamos ser a terceira via, nós vamos ser a primeira via para vencer essa eleição, mas sobretudo reconstruir o estado do Rio de Janeiro, que enfrenta a pior crise da sua história. Evidentemente, a continuidade do desgoverno Cláudio Castro ou a improvável eleição de uma pessoa que nunca administrou nada na vida seria a continuidade, infelizmente, do fracasso do Rio. Prefeito, o senhor tem dito que Ciro Gomes, que é candidato a presidente pelo seu partido PDT, passou do ponto nas críticas ao ex-presidente Lula. O senhor já foi do PT, o senhor preferia oferecer o seu palanque no Rio de Janeiro ao ex-presidente Lula nessa corrida? Pode ser um segundo palanque de Lula? Olha, veja, Adriana, o Ciro é o nosso candidato do PDT, tem uma trajetória extremamente qualificada, uma trajetória que nos orgulha no PDT, porque foi ministro, foi governador, com experiências muito bem-sucedidas na administração. O Ceará tem um dos melhores indicadores de educação do país. O Ciro aponta temas que me parecem muito importantes para o Brasil, o tema da desindustrialização, dos juros altos. Agora, evidentemente que eu tenho a minha discordância no que diz respeito à estratégia nacional, é de fazer ataques pessoais ao ex-presidente Lula, como em algum momento também o ex-presidente Lula fez algum comentário pessoal sobre o Ciro. O que eu penso é que nós precisamos manter o diálogo do campo democrático. E o governador do Estado, Adriana, ele não pode ser nem capacho, nem inimigo de ninguém, quanto mais o governador do Estado do Rio. Ele não pode ser o capacho, nem inimigo do presidente da República. E nós vamos fazer isso, vamos fazer o debate sobre a crise do Rio e sobre as soluções dos problemas que afetam a imensa maioria do povo do Rio de Janeiro, que está desempregado, que está com dificuldade para sobreviver no seu dia a dia, porque quase 60, 70% das pessoas na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, na Zona Oeste, nas favelas do Rio de Janeiro, estão desempregadas e estão sofrendo com a crise da perda da renda no Rio de Janeiro, que tem a pior situação do emprego e da renda no Sudeste Brasileiro, e os preços não param de subir. A gente já vai falar sobre essas propostas, mas só para a gente concluir a discussão política da situação do Rio, hoje é uma disputa pelo apoio do atual prefeito do Rio, Eduardo Paes. Ele esteve ontem em São Paulo com o ex-presidente Lula e o senhor também desejaria essa parceria, esse apoio de Eduardo Paes, sobretudo para ter Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, como vice. Existe a possibilidade de Santa Cruz desistir para ser seu vice? O senhor acha que tem condições de fechar o apoio com o Paes, mesmo com os apelos do PT e de Lula, para fechar a parceria com o Marcelo Freixo? Olha, Adriana, eu respeito profundamente a pré-candidatura do Felipe Santa Cruz, que é legítima. Da mesma forma, tem um bom diálogo já com o prefeito Eduardo Paes, que tem uma tradição de boas gestões na cidade do Rio. Nós, do PDT, temos uma tradição muito grande de boas administrações em Niterói. Não é à toa que Niterói é a primeira cidade em qualidade de vida do Rio de Janeiro e a primeira cidade em gestão fiscal. E esse diálogo e essa aliança seria muito natural. Não seria compreendido, do meu ponto de vista, pela base do Eduardo Paes, o apoio dele ao Cláudio Castro ou ao Freixo. Então, há uma convergência do ponto de vista da visão da boa gestão, do ponto de vista da visão do papel do setor privado no desenvolvimento econômico. Tudo aquilo que, por exemplo, o Freixo, durante a vida toda, questionou e atacou. Seria incoerente se Eduardo Paes apoiasse Freixo? Olha, eu prefiro não fazer, evidentemente, esse tipo de avaliação, né, Adriana? Porque sequer isso está colocado na pauta. O prefeito Eduardo Paes tem dito que não há essa possibilidade de apoio ao Castro ou ao Freixo. E nós temos conversado, eu tenho conversado toda semana com o Felipe Santa Cruz. O convite para ele ser vice está feito? Olha, seria absolutamente extraordinário, porque mais do que ganhar a eleição, Adriana, o que nós precisamos é implementar um plano de salvação do Rio de Janeiro. E é por isso que eu sou candidato, evidentemente, porque a partir da nossa experiência em Niterói, nós mostramos que é possível combinar estratégias de gestão responsável, de gestão fiscal responsável, de apoio ao setor produtivo, com políticas sociais que promovam a inclusão social, o desenvolvimento social. Entendi que o convite está feito, mas e aceito? Olha, essa é uma questão que não depende só do nosso desejo. É, mas eu penso que essa aliança, o Cidadania, por exemplo, que tem uma federação com o PSDB, inclusive no Rio de Janeiro, o Cidadania ontem fez um ato de apoio à minha pré-candidatura e essa decisão foi aprovada de maneira unânime pelo diretor estadual de Cidadania, que é um partido que tem muita representação no Rio. Bom, olha, sete minutinhos de conversa sobre política, vamos falar agora das propostas para o Rio de Janeiro. E eu queria, prefeito, começar falando de segurança, da decisão do Supremo, que foi bastante polêmica, em proibir ações, grandes ações policiais em favelas, em comunidades do Rio de Janeiro. Recentemente tivemos o que aconteceu em Jacarezinho, com 28 mortes, inclusive a morte de um policial. Eu queria saber a sua posição em relação a essa postura do STF, essa decisão do STF, e como agir para combater crime organizado em milícia nas comunidades, sem que a gente veja sempre massacres com tantas pessoas mortas. Adriana, a violência urbana é um dos principais problemas do meio urbano na América Latina, no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um problema crônico de violência e isso se agravou nos últimos anos com esse fenômeno, que é essa praga que começou no Rio de Janeiro e hoje atinge outros estados da federação, que são as milícias. Agora, é preciso que a gente compreenda esse fenômeno. Eu sou sociólogo, formação, e eu implementei em Niterói, nos meus oito anos de governo, um plano de segurança pública, ainda que segurança não seja uma atribuição dos prefeitos, mas nós fizemos o maior investimento em segurança pública de uma cidade no país e nós estudamos as melhores experiências internacionais, como Medellín, como Nova Iorque, e trabalhamos a dimensão da integração do investimento em polícia de proximidade. Eu implantei o primeiro centro integrado de segurança pública do Estado, com monitoramento de todas as entradas e de todos os bairros da cidade e um forte investimento em prevenção, reabrindo os CIEPs, idealizados pelo Darcy Ribeiro, pelo Brizola, que foram abandonados, educação em tempo integral, frentes de oportunidade para a juventude com investimento em cultura e ensino técnico profissionalizante, um trabalho também muito forte de mediação de conflitos. E veja, Adriana, nós conseguimos, nos meus oito anos como prefeito, reduzir 80% os índices de criminalidade em Niterói, os índices de roubo de carga, roubo de rua, letalidade. Em Niterói hoje, não, é a única cidade da região metropolitana do Estado, do Rio, que não tem o domínio do território pelas milícias. Então, eu penso que é preciso integrar a dimensão da inteligência, do enfrentamento ao crime organizado pelas polícias com essa agenda de prevenção. E sobre a decisão do STF? Veja, uma criança, um jovem que impunha um instrumento musical, que tem acesso à educação, que tem acesso à cultura, dificilmente esse jovem vai empunhar uma arma na vida. Eu entendo. Porque a cultura e a educação transformam a vida das pessoas, sobretudo da nossa juventude. Eu entendo, mas prefeito, especificamente em relação à posição do STF, a Polícia Militar do Rio deve fazer grandes impulsões nas favelas ou não? O Estado do Rio, no governo Witzel e Cláudio Castro, não tem política de segurança. Mas qual é a opinião do senhor? Aliás, eles extinguíram a Secretaria de Segurança e o que tem sido feito são essas verdadeiras chacinas, porque não é possível considerar bem-sucedida uma ação como foi feita no Jacarezinho, como foi feito agora recentemente na Vila Cruzeiro, onde dezenas de pessoas morrem, inclusive algumas que não têm nada a ver com o crime, não têm nenhum tipo de antecedente, inclusive policiais, evidentemente que isso não resolve, não vai resolver. Ao contrário, o que a gente tem visto é a expansão do domínio do território pelo tráfico e pelas milícias. Então significa que o senhor é contra essas grandes incursões às comunidades? O que nós precisamos é ter planejamento, uma polícia, Adriana, que trabalha com base em evidências, uma polícia que seja proativa e não meramente reativa. E é isso que nós temos visto no Rio de Janeiro. Agora, eu fiz isso com um prefeito em Niterói, com base nas melhores experiências internacionais e fomos capazes ali, em parceria com a polícia, de prover uma segurança pública que devolveu a tranquilidade aos cidadãos. Agora, como eu disse, nós não podemos confundir as consequências com as causas da crise do Rio. Esse fenômeno das milícias tem muito a ver com o processo de desorganização econômica e industrial do Rio, e pelo fato de termos 70% quase da força de trabalho desempregada na informalidade, e também pela ausência do Estado nas favelas. O Estado, muitas das vezes, só aparece fazendo esse tipo de coisa. E quando o senhor fala de polícia de proximidade, o senhor está falando de, por exemplo, reviver, refazer o projeto como a UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora, que deu certo por um tempo e depois acabou justamente com denúncias de abusos aos direitos humanos, de desrespeito à população? Olha, o conceito inicial era positivo, que é a polícia de proximidade, retirar o domínio do território pelo fuzil das facções criminosas. Agora, infelizmente, o projeto se perdeu no meio do caminho por uma lógica eleitoreira de expansão desorganizada, sem o devido planejamento. Agora, evidentemente, como eu disse, é preciso que a gente tenha, por exemplo, uma agência de segurança, uma secretaria que hoje não existe, preservando a autonomia administrativa e financeira da polícia civil e da polícia militar, mas uma agência que faça relação, por exemplo, com o poder público municipal, porque todas as melhores experiências internacionais de prevenção à violência urbana aconteceram com a participação do poder público local, e que também faça relação com as agências federais, notadamente a polícia federal e as forças armadas, porque o Rio de Janeiro não produz nem armas e nem drogas. Então, evidentemente, o Estado precisa ter uma estratégia, uma política de segurança que não tem, dando margem a uma certa judicialização das decisões em relação à administração executiva do Estado. Bom, me alonguei um pouquinho na conversa sobre segurança, diante da gravidade que é esse problema para o morador do Rio de Janeiro. Vamos falar agora de transporte público, que é outra queixa muito séria do morador do Rio de Janeiro, da região metropolitana. Eu queria começar falando da Supervia, que a população que mora mais distante, às vezes, leva duas, três horas para conseguir se deslocar para o trabalho, trens que atrasam, trens que são retirados de circulação, ônibus que não chegam. Qual é a solução para a Supervia? É rompimento de contrato? Adriana, veja bem, olha, o PDTU, que é o Plano Diretor de Transportes Urbanos, foi elaborado em 2014. Ele previu, em 2021, a execução ou o início de 19 projetos para melhorar o transporte público no Rio. Você sabe quantos desses projetos o governo Witzel, Cláudio Castro, iniciou ou entregou ao Rio de Janeiro? Nenhum. E o que fazer especificamente com a Supervia? Ou seja, não só não entregou, não iniciou, como deteriorou. O serviço de transporte está uma tragédia no Rio. Todas as concessões quebradas, inviabilizadas. E o trabalhador, a população, sobretudo a população mais pobre, que vem lá da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Adriana, as pessoas levam três horas e meia, quatro horas, para chegar ao centro do Rio, à Zona Sul do Rio, para vir e três horas, quatro horas para voltar. Ou seja, isso é inacreditável. O Rio de Janeiro é o estado mais metropolizado do Brasil. 80% da população vive em 20% do território. É diferente de Minas e de São Paulo. Então, a solução passa por investimento em trilhos. Agora, é preciso enfrentar os lobbies, é preciso enfrentar os interesses poderosos. Por exemplo, a Supervia, agora o governador deu um aumento de R$ 7,00, ainda não colocou em prática, porque houve uma revolta geral, mas a Supervia está um caos. É o caos de quebra de contrato, especificamente? Veja, hoje nós não temos um governo que funcione no Rio, sobretudo que funcione para o povo. Ele funciona para os amigos deputados do governador do estado. Agora, com um governo que funcione, é possível. Por exemplo, como que pode, Adriana, você não ter segurança na linha férrea e as pessoas terem problemas com as estações e com os trens que não chegam, porque roubaram os fios, os cabos da energia elétrica dos trens do Rio? Isso revela uma falta de governo e de compromisso com o povo. Então, se for o caso, evidentemente, é preciso rever essas concessões e fazer novas concessões e, em alguns casos, até encampar o serviço. O fato é que, por exemplo, as barcas na Baía de Guanabara já transportaram 150 mil pessoas, hoje transportam 15 mil pessoas. Eu vou interromper o senhor um pouquinho, porque é justamente sobre esse assunto que o meu colega Marcos Lacerda, do Grupo Bandeirantes, do Rio de Janeiro, tem uma pergunta para o senhor. Vamos acompanhar. Olá, candidato. Tudo bem com o senhor? O senhor foi prefeito de Niterói por dois mandatos e sabe muito bem a dificuldade que é para chegar à capital fluminense com congestionamento na ponte Rio de Niterói e alternativa ao transporte aquaviário, que está ficando precário. A atual concessionária CCR já afirmou que pretende deixar a operação do transporte no início do ano que vem. E o processo de licitação para a nova empresa caminha devagar, está com a UFRJ para lançar um estudo inicial para colocar esse processo na rua e, pelo prazo que a gente tem, pode ser um problema, uma vez que pode chegar ano que vem e não ter empresa para administrar o transporte. Caso o senhor seja eleito, pretende assumir essa gestão com o governo do Estado e depois fazer o processo de licitação ou pretende acelerar esse processo para que o Estado não assuma esse transporte que está ficando cada dia que passa mais precário? Olha, Marcos, a sua pergunta é muito boa porque isso revela toda a ausência de uma estratégia, de um planejamento e de ações para melhorar o transporte público para a população. Havia uma previsão no PDTU, no Plano Diretor de Transportes, de fazer o rabicho da Praça 15, de onde saem as barcas, no Rio de Janeiro, até a estação da Carioca. Evidentemente que isso seria muito importante, esse rabicho do metrô. Porque qual é o problema hoje? As pessoas chegam na Praça 15 e o ônibus ou o metrô fica muito distante de quem salta da estação de barcas. Então, é preciso revitalizar o sistema de barcas, o sistema hidroviário, que tem um potencial extraordinário no Rio de Janeiro. Se for necessário, no momento inicial, inclusive encampando o serviço. Agora, nós vamos tirar os projetos do PDTU do papel. Quero citar aqui a linha 3 do metrô, ligando Itaboraí ao Rio de Janeiro. Esse vai ser o projeto de infraestrutura mais importante, Adriana, do Rio de Janeiro nos próximos 10 anos. Porque esse tema é a pergunta de outro colega do Rio de Janeiro, que é o Fernando Davi. Vamos acompanhar. Olá, candidato. Na sua entrevista ao Banho de Eleições, o senhor falou sobre a ideia de criar a linha 3 do metrô. Seria um projeto que beneficiaria milhares de moradores de São Gonçalo, de Niterói, que teriam uma ligação mais rápida com o centro do Rio de Janeiro. O projeto prevê, inclusive, a criação de um túnel submerso pela Baía de Guanabara. Mas especialistas questionam a viabilidade da linha 3 do metrô, primeiro, pela complexidade da obra e, segundo, pela difícil situação econômica do nosso estado. Por isso, eu lhe pergunto se o senhor tem uma estimativa do custo desse projeto, de onde sairiam os recursos e se seria possível concluir essa obra, ainda em um eventual mandato do senhor. Olha, é importante falar da linha 3 do metrô, porque esse projeto foi apresentado há quase 25 anos ao Rio de Janeiro e não foi concretizado. Se priorizou a linha 4, que é a ligação do metrô com a barra, que era importante, mas, evidentemente, a linha 3 iria atender 3, 4 vezes mais pessoas. Iria integrar a região metropolitana do Rio pelo sistema de trilhos de metrô, como todos os países mais bem organizados fizeram. Então, realmente, a linha 3 é muito importante. Ela hoje, inclusive, tem um custo menor do que há 25 anos atrás, quando teve um boom de investimentos de metrô no mundo todo, nos países. Isso já passou. Então, evidentemente, ela tem um custo hoje, inclusive, menor do que tinha. E esse projeto, como eu disse, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Qual é o custo dessa obra? Olha, há variações de 5 a 6 bilhões. Para você ter uma ideia, a linha 4 custou 10, 12 bilhões de reais. Portanto, é um projeto que vai atender a quase 3 milhões de pessoas em uma área onde nós pretendemos seja instalada a nova refinaria do Rio e Itaboraí. E tem outros projetos também sob trilhos que nós vamos implementar no nosso governo, que é o projeto da ligação da estação da Pavuna à Santa Rita em Nova Iguaçu. Não é possível que o morador da Baixada Fluminense continue sofrendo, Adriana, levando 3, 4 horas para chegar ao centro do Rio. Nós precisamos gerar renda e emprego de um lado, investir educação em tempo integral e melhorar a infraestrutura de transporte no Rio. Prefeito, temos 21 minutos de entrevista, então eu vou pedir para o seu objetivo, mas eu quero trazer aqui a pergunta da minha colega do Rio de Janeiro, que é a Mariana Procópio, sobre a renegociação da dívida do Estado, que é tão importante. Vamos ouvir. Olá, candidata. A minha pergunta é sobre o plano de recuperação fiscal. É um assunto difícil, mas muito importante para ser debatido, já que é essencial para a recuperação financeira do Estado do Rio de Janeiro. Bom, o Estado tinha até ontem, segunda-feira, para entregar o plano para o governo federal, mais uma vez não cumpriu o prazo. E a minha pergunta é a seguinte, se eleito, como o senhor pretende conciliar tantos investimentos prometidos com os compromissos previstos nesse plano? Mariana, a sua pergunta também é muito importante, porque nós fizemos o acordo de recuperação fiscal em 2017, o Estado do Rio, sem o qual o Estado não estaria pagando salário aos funcionários até hoje. Nós deixamos de pagar 6 bilhões por ano ao governo federal, todo ano, das dívidas com a União. Entretanto, nós tivemos déficit de 2017 a 2020 de 1 bilhão de reais nas contas públicas. A arrecadação do Estado em 2017 foi 60 bilhões, em 2018, 60 bilhões, em 2019, 60 bilhões, em 2020, 60 bilhões de reais. Ou seja, depois de quatro anos no acordo de recuperação fiscal, o Estado não fez o seu dever de casa no sentido de modernizar a gestão do Estado e ampliar a atividade econômica e, portanto, a arrecadação própria do Estado. Então, não é possível, Adriana, que até hoje as barreiras fiscais para fiscalizar o ICMS sejam comandadas politicamente pela Secretaria de Governo e não pela Secretaria de Fazenda, pela Secretaria de Receita. Se não renegociar, o Rio é administrável ou está quebrado? Claro que não. Se não renegociar, o Estado quebra. Agora, como eu digo, nós precisamos renegociar o acordo de recuperação fiscal para fazer investimentos sociais, investimento em infraestrutura. Hoje nós temos 1 milhão e 400 mil famílias no Estado na extrema pobreza. É a pior situação no Sudeste do ponto de vista da pobreza, da desigualdade. Agora, é ao mesmo tempo que a gente vai renegociar e fazer um acordo de recuperação fiscal com o novo presidente da República, nós vamos também, Adriana, fazer o nosso dever de casa, como, aliás, eu fiz em Niterói. Nós modernizamos a gestão, nós ampliamos a atividade econômica, reduzindo a carga tributária, incentivando o investimento privado e conseguimos sair do 58º para o primeiro lugar em gestão fiscal no Estado. Sim. Candidato, temos um minutinho. Teria muitos assuntos ainda para falar com o senhor, inclusive a Baía de Guanabara despoluída, que é um sonho dos cariocas. E nós vamos despoluir. Eu deixo assim um minutinho final, se eu quiser responder sobre a Baía de Guanabara e também se despedir do nosso telespectador. Olha, Adriana, foi muito rápido, mas foi um prazer estar com você, com todos os telespectadores que estão nos assistindo. Olha, eu tenho três filhos jovens, eu tenho uma netinha de três anos, sou casado com a Fernanda, minha esposa, que é pedagoga, professora, há mais de 25 anos. E como cidadão do Rio de Janeiro, estou indignado diante da realidade que a gente está sofrendo, desvaziamento econômico e de profunda desigualdade e pobreza no Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro tem conserto e nós mostramos isso quando eu fui prefeito de Niterói. O Rio de Janeiro, com boa gestão, com compromisso com o povo, com transparência, nós vamos reconstruir o estado do Rio de Janeiro, porque é isso que todo o carioca fluminense deseja, mas o Brasil também, porque o Brasil é percebido no mundo muito a partir do Rio de Janeiro. Candidato, 25 minutos de entrevista, eu quero agradecer o senhor pela presença. Hoje eu conversei com o pré-candidato pelo PDT ao governo do estado do Rio de Janeiro, ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Muito obrigada, que a gente tem outras oportunidades de falar e de seguir conversando ao longo da campanha. Foi um prazer estar com você aqui. Boa noite para o senhor. E eu quero convidar todos vocês para acompanharem na Band uma maratona eleitoral esse ano. São dois domingos de debates, 7 de agosto, o debate aos governos dos estados, e 14 de agosto, um outro domingo, o debate presidencial. E eu volto com outras entrevistas com pré-candidatos aos governos. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau.